Oi gente bonita, como é que vocês estão hoje? Tudo certo? Hoje é quarta, pois é, em plena quarta-feira vai ter vídeo meu Quem diria? Vai ter vídeo sim, sabe por quê? Deixa eu contar o que aconteceu Sexta-feira passada no vídeo de hierarquia, quando eu tava gravando Eu contei um caso que aconteceu comigo, né, no assunto de hierarquia Mas ia ficar muito longo se eu deixasse naquele vídeo, então eu cortei, eu tirei Mas, pra vocês não ficarem sem saber desse caso que aconteceu comigo Porque vocês sempre tão pedindo, né, coisas que aconteceram comigo, experiências que eu passei na aviação É verdade Eu tô agora colocando esse vídeo aqui no canal pra vocês ouvirem a minha história Verem o que aconteceu real comigo, foi real, ninguém me contou o que aconteceu comigo Pra vocês entenderem um pouco como é que funciona, até na questão mesmo da hierarquia E, bom, é isso, só que eu tô falando, vim falar com vocês esse oi Porque senão ia ficar estranho eu colocar o vídeo do nada aqui, tá E se vocês querem que eu continue contando esses casos, dá o joinha no vídeo Deixa aqui os comentários E se você não é inscrito no meu canal, tá perdendo seu tempo Pode se inscrever aí, tá Porque vai ter muita novidade, inclusive sobre o curso que eu vou ministrar para vocês, tá bom Então fica aí com o vídeo e até mais Até sexta-feira, sexta-feira tem vídeo novo Teve uma vez, tá, que a gente fez um briefing antes do voo E o comandante falou muito tranquilo, ele falava devagarzinho, suave Ele falou, olha, eu não sou chato, eu não vou pegar pesado com vocês Eu não sou muito, eu não lembro agora como eles falavam Mas eles sempre, alguns deixam entender que não precisa ter hierarquia Que não se importa de você ir na frente dele Porque isso tem que deixar claro também E se ele não fala nada, você já sabe, ele gosta da tal da hierarquia E esse falou que ele era tranquilão, que era de boa, sem pressão Então a gente, uhul E gente, era logo no começo, acho que era Tinha três meses que eu estava voando Eu estava apavorada, conhecendo, aprendendo Todo mundo que era mais velho no voo, eu estava me agarrando para aprender como é que fazia E o auxiliar desse meu voo Era uma moça que tinha voado na Internacional, já era uma idade avançada Então ela tinha muita experiência Só que ela era toda malandrona Tipo, como eu sou mais velha, como eu sou mais antiga na empresa Eu posso fazer coisas que não deveria, mas eu posso Uma perda de tempo E aí a pessoa tenta não se espelhar com cuidado, que é bem delicado Enfim, daí a gente, mas mesmo o comandante falando isso, eu fui seguindo a hierarquia Gente, eu sou assim, tá? E a dica que eu levo, que eu dou para vocês, é levar para a vida Não importa o quão legal ele falou Não se deixe levar, continue seguindo a hierarquia Entendeu? E a gente tinha sido acionado numa reserva Porque a tripulação estava indo para o sul fazer esse voo E teve uma tempestade, eles tiveram que voltar Estava tendo muita turbulência, eles não conseguiram atravessar essa tempestade Então eles voltaram para Guarulhos com os passageiros E aí o que aconteceu? A tripulação regulamentou, eles não iam poder continuar naquele voo Então adivinha? A nossa tripulação que estava de reserva Ia ter que assumir esse voo Então a gente já entrou no voo com todos os passageiros Cansados, nervosos, insatisfeitos, com medo Porque balançou para caramba O povo achou que ia morrer, que o avião ia cair E estava todo mundo, já era para estar lá no sul há muito tempo Não lembro se foi Curitiba, se foi Porto Alegre Então estava todo mundo insatisfeito Então já foi o voo delicado E era um voo noturno Ainda para ajudar, estava de noite As pessoas estavam com sono, enfim Ema, 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 cada um com seus problemas Bom, a gente conseguiu fazer o voo O voo foi realmente teve turbulência Mas deu tudo certo Só que a gente chegou no hotel de madrugada Estava todo mundo cansado E lembra que eu falei que o comandante falava devagar Não sei o que E aí assim, eu estava louca para dormir Minha cabeça estava explodindo Eu estava exausta Não só eu, a tripulação inteira E aí a gente, né Aí lá vai o comandante se arrastando para sair da van Se arrastando para chegar no hotel E a gente ainda traz e tal Aí, chegou no hotel Que é assim que funciona Tem as fichas As cinco fichazinhas Para cada comissário Cada tripulante Preencher a ficha Para poder fazer o check-in Quem preenche a ficha primeiro O comandante Gente, é sério Ninguém pega na caneta Sem o comandante pegar primeiro E começar a preencher E é desse jeito É mesmo E é? Porque é mesmo Tem gente que faz De novo Tem gente que passa na frente do comandante Tem Mas, gente, não é o certo Eu estou aqui para ensinar a vocês Que não é assim que se faz E eu bonitinha lá atrás Só de olho A auxiliar um já pegou A dois já pegou Eu fico com a última Só que aí o comandante Começou a trocar uma ideia Com o recepcionista Tipo, eu acho que era duas Três da manhã A gente estava cansada Ele começou a trocar uma ideia E eu falei Cara Eu preciso subir Eu estou morrendo de sono Essa moça Que era a mais velha Mais antiga Do internacional Não sei o que Ela simplesmente falou Gente, boa noite Estou indo para o quarto Que na minha opinião É o certo a se fazer É claro Estou cansada Estou indo dormir Boa noite comandante Veja, mas na hora que ela foi Para o elevador As meninas As outras foram também E o comandante Quase não viu Tipo, ah, ok E ficou conversando Com o recepcionista O que eu fiz? Gente, eu fui junto O que você faria? Eu fui junto Aí fui junto Fui a última entrar no elevador O comandante estava Até então na recepção A gente apertou Os andares de todas De repente Quem me aparece no elevador Que era querendo entrar No elevador O comandante Só que o elevador Estava fechando E na hora que a gente viu Que ele estava querendo entrar A gente correu Para segurar a porta Apertar o botão Só que fechou Na cara do comandante E eu era a última pessoa Então o comandante Olhou para a minha cara E a porta fechou Eu falei Não tenho o que fazer Entendeu? Porque ele me viu E deu a entender Que eu fechei a porta Na cara dele Que eu fechei A porta em cima Tremia um pouquinho na base Mas aí a moça Mas aí falou Ai, ele é lerda Ele estava lá conversando Não ia caber mesmo Ele pegou o elevador Resumindo Acordamos no dia seguinte Fomos tomar café da manhã Encontrei com as meninas Sentamos todas na mesma mesa Acho que a gente Eram quatro Turbulantes Aí desce o comandante Senta na mesa Do lado Também não tinha lugar para ele Sentou lá Bom dia, bom dia, bom dia E aí ele me vira No meio do café da manhã Com outras pessoas em volta Com todo mundo Para mim E fala assim Você que é a Ana Que é a mais nova Auxiliar quatro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta O que você acha Que teria acontecido com você Ontem Se você estivesse no widebody? Perdeu A casa caiu O negócio pegou O widebody Para quem não sabe Que eu já expliquei no último vídeo É o voo É o voo internacional É quando você voa internacional Que o widebody São aqueles aviões Que tem dois corredores Que é o internacional E a gente estava falando Sobre o internacional Porque essa moça Era do internacional E o internacional Costuma ser mais rígido Aí sabe quando você fica assim Cri, cri, cri Tipo, não entendi Aí a menina do internacional Olhou para a cara E falou assim Não entendi O que você quis dizer? Ai que burro Dá zero para ele Meio que querendo me defender E defender que ela foi da internacional Ela sabe o que se trata Dele ontem Ele olhou para mim Gente, gente Olhando para mim Ele olhou e falou assim Ontem Quando você fechou o elevador Na minha cara Você sabe que isso não pode acontecer Que isso não é aceitável Gente, olha Arrepio só de contar Eu fiquei roxa, azul, verde, amarela Eu fiquei apavorada E ficou todo mundo Sabe quando você está comendo assim E de repente você Todo mundo parou E ficou assim Olhando para a cara dele Tipo, não Ele não está falando isso Gente, ele descascou a linha De um jeito Que todo mundo ficou assim Igual criança na escola Assim, ó Com a cabeça baixa só ouvindo Aí essa mais velha Ela se intrometeu Ela falou assim Não, mas não Não foi isso que aconteceu Ela falou Você O elevador já estava fechando A gente tentou segurar Ele falou Não importa Vocês subiram E me deixaram para trás Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Bom, enfim Esse é um assunto Muito delicado Se a gente estivesse aqui ao vivo Todo mundo conversando Ia ter várias opiniões Na questão de achar que é certo De achar que não é certo Eu acho que ele realmente exagerou Que naquela situação Naquele momento Estavam todo mundo cansado Já tinha encerrado o voo Realmente ele não ia caber no elevador Então tem muito dia Eu acho isso Eu acho aquilo É verdade Mas na cabeça dele Ele já era mais velho Já estava na empresa há um tempo Ele viveu a época da hierarquia ali Forte Do militarismo da hierarquia Então ele estava esperando Que todo mundo estendesse O tapete vermelho Para ele passar Mesmo ele tendo falado No briefing Que ele não ligava tanto Então esse dia Para mim Foi um aprendizado A primeiro Não confiar Se o comandante Falar que para ele Ok, a hierarquia Eu continuei Ali no rabo da fila Até o fim dos meus dias Sendo comissário E aí segundo também O que eu aprendi Que a hierarquia Era muito mais séria Do que eu imaginava Então você pode achar Que é tudo besteira O que eu estou falando Mas no dia a dia Isso acontece Tem esse tipo de mentalidade Tem esse tipo de pessoa E como eu falei No vídeo passado Sobre você voar Com equipes diferentes Cada jornada Você vai estar Com uma pessoa diferente Que você não conhece Você não sabe como é Como pensa a religião O credo Política O que passou na vida O que não passou Então se é uma regra Sabe? Se você tem que seguir a hierarquia Por que não seguir? Entendeu? Segue bonitinho Para ninguém falar mal de você Para ninguém te reportar Para ninguém falar Que você fez alguma coisa de errado E se você não está acostumado Com a hierarquia Você vai aprender No teu curso Tenta no dia a dia Praticar a senioridade Tenta no dia a dia Praticar essas ideias Porque pode acabar Com o seu dia Pode acabar Com a sua carreira Pode acabar Com o seu humor Com o seu sonho Com o brilho de voar É uma coisa delicada Mas eu fiquei traumatizada Por muito tempo Com esse exemplo aí Que eu montei para vocês Esperem que tenham gostado De eu compartilhar com vocês Uma experiência Não é nada fenomenal Não é nada maravilhoso Mas são coisas que aconteceram comigo E eu acho muito bacana Compartilhar com vocês Pretendo contar mais Tá bom meus amores? Então fiquem com Deus E até sexta-feira E até sexta-feira E aí Obrigado.